Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Esse vídeo será dedicado integralmente a um tema muito relevante, o extraordinário convívio com os animais de estimação e os seus respectivos benefícios, sobretudo para a nossa saúde mental e também as regiões do cérebro humano que são estimuladas por esse contato e interação, mediados pelos denominados PETs. Fato é que uma pesquisa publicada recentemente pelo Hospital de Massachusetts, nos Estados Unidos, tentou medir, verificar e acompanhar a atividade cerebral de algumas mulheres voluntárias, desencadeada por estímulos visuais promovidos através da exibição de fotos de cães e de crianças. Como requisitos básicos para a participação desse estudo, todos os sujeitos precisavam, entretanto, partilhar de alguns aspectos em comum, serem do sexo feminino, possuírem animais de estimação e terem filhos com até dois anos de idade. Durante esse experimento, os cientistas constataram que as principais áreas do cérebro que eram ativadas pelas imagens realmente estavam associadas às regiões cerebrais responsáveis pelos mecanismos de recompensa pelas nossas emoções, processamentos visuais e interação social, sendo que, verdadeiramente, as fotografias influenciavam de forma bastante positiva em um sentimento muito especial, a felicidade. De acordo com os resultados obtidos, inclusive, praticamente não averigou-se nenhuma distinção entre a reação do cérebro humano diante da foto do próprio filho ou do animal de estimação, que geralmente também é considerado por seus donos como membros da família. Em outro estudo similar, o jornal The Telegraph, no Reino Unido, destacou outras inúmeras vantagens comumente ligadas ao fato de se possuir um animal de estimação, dentre elas, o aumento considerável das atividades físicas, mediante a regularidade e a necessidade de ter que passear com o pet, caso ele demande isso, como um cachorro, por exemplo. Além de cerca de 30% dos entrevistados atribuir também ao seu mascote um importante estímulo e reforço para a perda de peso. Aliás, muito além da saúde, outro benefício igualmente identificado foi sobretudo o aumento exponencial das interações sociais, uma vez que o animal acaba aproximando as pessoas. Não sendo raro que durante os passeios em locais públicos ocorram naturalmente inúmeras abordagens de desconhecidos para puxar um assunto ou até mesmo solicitar a permissão para acariciar o animalzinho, favorecendo contatos que possivelmente não aconteceriam em outras circunstâncias. O convívio com o afeto e a companhia dos pets são também extremamente benéficos para a nossa saúde mental, aliviando o estresse da nossa rotina diária e muitas vezes sendo guardadas as devidas proporções mais eficazes do que muitos antidepressivos. Na infância, particularmente, cuidar de um outro ser contribui inclusive na formação do senso de responsabilidade, da noção de respeito à natureza e no desenvolvimento da empatia pelo próximo, profissional, proporcionando um ganho incrível, sobretudo para a inteligência emocional. E você, já imaginava que ter um animalzinho de estimação poderia trazer tantos benefícios? Então venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Tchau!